Olá pessoal, eu sou o Júlio Senna. Estamos aqui com os atores que fizeram parte do filme Divaldo. Filme que eu tive a oportunidade de assistir, já vi todos eles na telinha. E olha, eles estão espetaculares. Estamos com Laila Garram, que fez a personagem... Dona Ana, mãe de Divaldo. Sensacional, incrível. Regiane Alves. Essa Giovanna de Angelis, no filme. Tá, lindíssima também. E nosso querido Guilherme Lobo. Eu faço o Divaldo na segunda fase dele. Eu quero trazer aqui algumas curiosidades sobre o trabalho desses grandes atores que tiveram a oportunidade de estar nas telas, levando a história de Divaldo. E eu vou começar pela mãe. A gente tem que começar pela mãe. Eu também, é onde a gente vem. Respeito. A gente vem da mãe. Estão falando aqui de reencarnação? É pela mãe que a gente reencarna. Laila, conta pra mim, como que foi a experiência de você? De vivenciar a história da mãe de Divaldo, a Dona Ana. Que passou por tantas dificuldades. E ali na tela, quem tiver a oportunidade de assistir, vai ver o quanto você conseguiu transmitir. Não só através das palavras, mas da sua expressão, da sua emoção. Como que foi isso pra você? Dona Ana é isso. É uma mulher que tem uma sabedoria que vem todo através do amor de mãe mesmo, né? Então eu fiz, fui até a Mansão do Caminho, eu ouvi algumas histórias sobre ela. Encontrei o Divaldo, vi foto dela. E também fiz um trabalho que eu fiquei muito preocupada quando o Clóvis falou que não mudaria de atriz nas três fases, né? Foi um desafio. E aí um desafio, que é um trabalho que eu sabia que eu não poderia fazer sozinha, então que a gente teve que fazer alguns testes de caracterização. Mas Clóvis sempre me tranquilizou muito nisso e depois, quando eu encontrei o Divaldo, ele não falou nada. Falei assim, não. Se ele não falou... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então foi um estudo de detalhes, assim, priorizando o amor e o humor. Eu acho que é muito de Divaldo e da relação dos dois. Eu fiquei agora com uma sensação boa, você falando, ah, eu fiz as três fases. Eu fiquei preocupada, eu falei, gente, eu fiz as três, não tinha? Você fez três fases. Aí eu falei, quanto privilégio da Laila, olha lá. Você fez três fases, não sei quantas fases a Joana já passou, quantos milhões de séculos ela tem aí. Ela fez uma prova de figurino e acabou. Uma prova de figurino. Minhas roupas de figurino eram assim, ou era frio no meio da madrugada, aí o hábito de baixo era de veludinho, ou se era calor era algodão. Era só. Só isso. O problema era o véu. O jeito real. Só. Eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa que teve uma vida muito mais fácil. Porque se a Laila viveu três fases diferentes, a Regiane viveu uma fase só, mas do começo ao fim, o Guilherme viveu uma fase. Tranquilo. Só. Tranquilo. Tranquilo. Como que foi, Guilherme, para você trazer, e aí falando, o meu canal, ele fala muito para a juventude, você traz justamente esse ponto da juventude. Como que foi viver Divaldo, que hoje é tão conhecido no mundo todo, naquela fase que ele estava começando a dar os primeiros passos nesse trabalho. Que é uma fase que a gente não conhece, né? Não conhece, exatamente. A gente viu o Divaldo, a gente viu o Divaldo, a gente não quase esquece que ele já foi criança, que ele já foi adolescente. Que ele teve dúvidas, que ele teve medos. Medos. Acho que ele já nasceu. Uma das coisas mais legais para mim nesse filme, que foi ver as dúvidas e os anseios de um jovem de 20 anos da década de 40, que não são tão diferentes das do jovem de hoje. Por mais que a gente tenha toda a tecnologia e acho que isso acelere alguns conflitos, antecipe alguns conflitos, talvez retarde outros, outros questionamentos, mas essas crises existenciais, a incerteza do seu lugar no mundo, se eu fico aqui, se eu vou, por que ir, por que ficar. E que são conflitos que estão até hoje, que eu estou vivendo até hoje, estava muito mais ano passado e com essa idade mesmo que eu estava pegando o Divaldo. Então, para mim, foi muito interessante perceber que passou quase um século de lá para cá e mudou a tecnologia. Mas os sentimentos são universais, né? É que se bate qualquer língua, qualquer lugar, é a fase dos 20, 20, 40. E isso já era de antes, né? Não é algo que foi da infância do Divaldo e é da minha. Foi de antes e vai ser das próximas também. E aproveitando o nosso Setembro Amarelo, que é a nossa campanha contra o suicídio, o Clóvis, no início, ele falou que tinha muita vontade de fazer esse filme para a juventude, assim, para que os jovens pudessem se identificar, né? E eu acho que o Gui representa muito essa fase ali, né? De que ele tinha essa missão, ele não sabia como aceitar e tem uma passagem de carnaval, né? Que ele estava estudando, a frustração, todo mundo na rua. A crush que vai embora. É, exatamente. E como ele tinha aquela missão de estudar, né? Às vezes o que a gente está sentindo, assim, às vezes a gente acha que só acontece com a gente naquele momento e que não vai ter fim ou que não vai passar aquilo, assim, sabe? Então às vezes você, o fato de falar, conversar com um amigo, conversar com alguém, procurar uma ajuda, vai te fazer bem, porque você descobre pessoas que estão na mesma situação que você. Então eu acho que na dor também, na tristeza, nas questões, sempre vai ter alguém próximo ali de você que possa te entender, que também esteja passando a mesma coisa que você, sabe? Incrível. Você vê, né? Ela fez uma mentora e ela veio pontuando. E ainda estou dando coach aqui, gente. Estou dando coach. Eu acho que é interessante trazer toda essa vivência de vocês justamente para os jovens, né? Ah, claro. O pessoal que está vendo os vídeos, que está acompanhando, de saber que o Divaldo passou por inúmeras situações difíceis, que ele teve ao lado uma mãe que segurou as barras ali com ele, que passou pelos desafios e estava até o fim e que teve uma mentora incrível. Incrível, o tempo inteiro, pegando no pé dele, para ele também se endireitar no caminho. Gente, muito obrigado. Obrigada a você, gente. Assistam, dia 12 de setembro nos cinemas. Estaremos lá. Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.